11 horas e 23 minutos, a gente continua a nossa ronda policial do programa da comunidade, vamos trazer informações agora sobre um amazonense que bateu, deu socos e pontapés em uma diarista. O caso aconteceu lá em Vitória, no Espírito Santo, o amazonense Bertrand Aron Franceschi, eu acho que é esse o nome dele ali, agrediu a zeladora com socos, chutes e pontapés e foi na garagem do apartamento dele, na capital capixaba. 11 horas e 24 minutos, é destaque de polícia, solta essa sirene, Ricardinho, e coloca o destaque aqui pra mim na tela. As cenas são fortes, mostram a zeladora sendo espancada por um morador. A mulher de 42 anos é alvo de vários socos na cabeça e desmaia, mas o estudante de direito não para de agredi-la, nem com a chegada de outros moradores. Ele continua, agora chutando a zeladora. Repare que nenhum dos cinco homens que chegam ao local fazem absolutamente nada. Foi essa a cena que a outra funcionária do prédio acompanhou pelo monitor da portaria. Edna, que entrou em desespero, chegou a pensar que a colega de trabalho estava morta. Quando eu olhei, ela já estava caída, desmaiada, eu achei que ela estava morta. Eu comecei a gritar, Juarez, ele matou ela, ela está morta, Juarez, ela não se mexe. Ela olhava pela câmera toda hora e via que ela não se mexia. As câmeras de segurança não capturaram o áudio da conversa entre o morador e a zeladora. Mas de acordo com o que a vítima disse à polícia no hospital, o estudante de direito levantou do chão ainda transtornado. Ele parecia ter alucinações. Enquanto ela tentava ajudá-lo, ele a acusava de ter roubado a chave do carro. Repare que o jovem acorda e parece ter medo da zeladora. Se afasta como se fugisse dela. Em seguida, ele se levanta, começa com os questionamentos e persegue a vítima, dando início à terrível cena de espancamento. A zeladora e o morador, que machucou a cabeça na queda, foram socorridos para o hospital. De lá, Bertrand Aron, de 31 anos, que é estudante de direito, saiu preso. Na delegacia, foi apresentado ao vídeo da agressão e, de acordo com testemunhas, ficou atordoado. Disse que não se lembrava de nada. No carro dele, a polícia encontrou várias latas de cerveja vazias e 13 pilos de cocaína. Bertrand também disse à polícia que faz uso de medicação controlada, mas, diante das câmeras, preferiu silêncio. Jesus do céu! Medicação controlada, uma pinóia, isso é droga! Tinha quantos quilos, diretor? 13 quilos? Foi isso, querido? Quer ouvir? Hã? 13 pinos, 13 pinos, 13 pinos. É um pino assim que é vendido a cocaína, que fica inclusive fácil para quem está usando. Já facilita, nós já trouxemos imagens desses pinos aqui em apreensões da nossa delegacia de repressão ao tráfico de drogas. Olha só a violência! Esse homem estava drogado, minha gente! Olha só! Olha só! Olha só! Alucinado, jogado no chão e aí ele puxa uma força de dentro dele para fazer a maldade e agride violentamente, violentamente a zeladora. E ele é jiu-jiteiro! O diretor está dizendo aqui, realmente, olha, todo malhado, sarado, né? Sarado! A gente viu que tinha um kimono na imagem de dentro do carro dele, ele estava com uma calça de jiu-jitsu quando ele aparece nas imagens aqui com a reportagem. Olha aí o kimono! Agora, cadê a serenidade que a luta tem que dar para a pessoa, né? Porque o jiu-jitsu não tem nada a ver. É, é isso mesmo. O diretor está me corrigindo aqui, dizendo que a gente não pode afirmar que era jiu-jitsu. É um kimono. O kimono é usado para karatê, o kimono é usado para jiu-jitsu e o kimono é usado para judô, para outras artes marciais. Mas a gente está vendo aí a violência com que esse homem agride essa mulher. Tem uma coisa, não sei se foi conversa aqui que eu já tive ali na hora do café com o Ivan. Exatamente. Olha, eu não sei se eu tenho aqui, às vezes a droga, ela aflora a tua natureza. Tem gente que usa droga e fica leso. Tem gente que usa droga e aflora a natureza. Coloca tudo que é de ruim para fora. Esse aqui é o segundo caso, nessas últimas duas semanas que a gente acompanha, de um homem que agride uma pessoa, né? No caso, a gente tem que relembrar aquela situação lá do metrô, onde o vendedor lá do Parque São Pedro, onde o vendedor acabou sendo morto também por violência com dois primos. Eles chutaram a cabeça dele, chutaram o homem, derrubaram o homem no chão, mataram a espancamento. E eles, isso aparece as imagens, eles já perseguindo um travesti, e depois eles dizem que queriam culpar o vendedor, dizendo que ele se meteu numa briga por causa de um celular. Olha a imagem dele saindo desse caso aqui, onde esse amazonense, o Bertrand, acaba agredindo a zeladora lá no Espírito Santo. Olha só a violência. E as imagens que a gente tem lá em São Paulo, também nos remetem... Foi em São Paulo, não foi a outra do Parque São Pedro, que o diretor está me trazendo? Foi em São Paulo também. E você também vê a violência com que os dois primos agridem o vendedor ambulante dentro do metrô. Uma violência similar. E é impressionante como a gente não consegue fazer nada, né? É impressionante como a gente fica olhando a pessoa agredir e não consegue ir lá. Na situação do metrô, foi assim. Os dois primos acabaram com o homem a chute e pontapé. Tinha gente ao redor, que eu tenho certeza que se reunisse todo mundo, conseguia deter os dois, mas ninguém fez nada. Ficou ali olhando, assustado, e não fizeram nada. Olha só o porte físico dele. Boçal, fazendo uma selfie. E dentro do carro dele, resquício de uso de entorpecente, bebida, estudante de direito, ou seja, está ali para poder fazer, ser um instrumento da justiça, um instrumento da realização ali do movimento Poder Judiciário. Tá aí ele saindo, ó. Olha aí, ó. Não quis falar com ninguém, todo sarado, malhado, e olha do que esse homem foi capaz. Eu me lembro, quando os primos foram presos lá em São Paulo, um deles disse assim, eu não sou uma pessoa ruim, não. Eu estava fora de mim. É o quê? Um dos primos da situação lá de São Paulo não entrou. Quando ele foi preso, ele disse, eu não sou uma pessoa ruim, não. Eu não sou ruim. Foi um erro. Qual é a definição de maldade? Alguém pode me trazer aí? Porque eu acho que eu perdi. Perdi o conceito de maldade. Qual é o conceito de maldade, hein, Rui? Sabe me dizer, Rui? O homem matou um vendedor ambulante. Dois homens mataram um vendedor ambulante a chutes, socos, e disse que não é uma pessoa ruim. Ele teve uma ação ruim. Uma ação péssima. Matou o outro. Então, às vezes, você quer ter uma vida dentro do acerto, mas não quer abrir mão de uma discussão, abrir mão de uma agressão, abrir mão de uma briga. E esse abrir mão é ir embora, sair da situação que você está colocado. Você, às vezes, não quer abrir mão de ser o mais valente, de ser o corajoso. Isso aqui é coragem? Olha só o que é isso. Eu não sei o que esse homem estava vendo. Eu não sei o que estava passando na cabeça dele, não. Eu só sei que ele foi e quase matou a zeladora. E tem gente lá, olha. Tem gente que você está acompanhando aí, mas tem gente lá parada, olha ali. E ainda assim, não consegue chegar lá para defender a mulher que está sendo agredida. Claro que estava com medo. Claro que estava. Estava com medo dessa violência toda. Ainda mais uma pessoa que, de repente, não vê. Olha só o resultado disso. Olha só o resultado dessa ação criminosa desse amazonense. E aí eu chego aqui para você que está aí do outro lado. Teve uma vez aqui que a gente estava noticiando uma prisão que tinha uns paraenses envolvidos. E aí alguém botou no Facebook que se eu estava falando mal de paraense. Nunca. Até porque tem paraenses que fazem parte da minha vida como meu irmão, que eu considero meu irmão em vão nascimento, que é paraense. Marquinhos Pereira, que é uma das melhores repórteres do Brasil, vou dizer mesmo, também é paraense. E eu tenho em alta conta, uma amiga cara, esse é um amazonense, tenho vergonha de dizer que ele é amazonense. Olha só o que esse homem fez. Olha que violência que esse homem. A mulher já estava desmaiada e ele continuava agredindo, continuava batendo. É, a gente não precisa dizer nada. Eu estou mentindo? Eu estou sendo leviana? Eu estou sendo arbitrária? Eu estou inventando uma situação? Eu estou fazendo isso? Não. Você está vendo a imagem? Ele corre atrás da zeladora e a agride violentamente. Olha isso. Amazonense. Amazonense. Estou dizendo que amazonense não presta? Eu estou dizendo isso? Não. Estou dizendo que esse aqui é que é o problemático. Esse único aqui é o problemático. Minha mãe é amazonense? Meu irmão é amazonense? Tenho que respeitar o amazonense? Agora, a gente não pode respeitar o crime, não pode respeitar a natureza maldosa que tem uma pessoa, como é o caso desse homem. São 11 horas e 33 minutos, já foi preso. Ainda bem, está preso e eu espero que ele fique preso por um bom tempo para ele poder refletir. Se era droga, isso aí, se isso aí foi resultado do consumo de droga, que ele pare um pouco e pense se a droga tem que estar na vida dele. Porque é isso que a droga faz na vida dele. Faz com que ele se torne uma pessoa violenta e faz com que aflore de dentro da pessoa a maldade. Porque a droga faz isso. Então, se você que está aí do outro lado, viu alguém usando droga, tem algum amigo que ofereceu droga, corra a léguas. Porque a droga destrói a sua vida e a vida da sua família. 11h34, a gente vai trazer informações agora do fim de semana. Fim de semana que teve a passagem, a virada do ano e teve comemorações espalhadas por toda a cidade. E a gente traz para você, a gente traz aí para você, quem foi que disse direto rapidamente? O seu Carlos disse pelo WhatsApp? O seu Carlos, lá do Santo Antônio, que participa com a gente aqui do programa da comunidade também, disse que o que faltou para esse homem, para esse amazonense, o Bertrand aqui, foi amor. Eu acho também. E Jesus no coração, eu também acho. Eu acho que quem tem... Se você não acredita numa entidade superior, maravilhosa, que é Deus e o Cristo, que veio para o mundo aqui para poder salvar a gente, acredite em alguma coisa, faça meditação, acredite no Buda, acredite em qualquer, qualquer entidade, mas acredite no ser supremo, benevolente, para você poder ser uma pessoa melhor. Nós não conseguimos ser melhores, nós não conseguimos nos tornar pessoas melhores sem Deus. Não conseguimos. Se a gente não acreditar que tem Deus, e que Deus está lá olhando as nossas ações, ficando feliz pelas nossas boas ações e triste pelas nossas más ações, a gente não vai conseguir ser pessoa melhor. Nunca nós vamos conseguir ser gente melhor. 11h35. Então a gente estava falando agora que o fim de semana foi marcado por várias comemorações na cidade, várias zonas da cidade, na zona sul também, lá o amarelinho também teve a passagem de ano, a virada do ano, só que cinco pessoas da mesma família ficaram feridas depois que uma laje lá no Educandos desmoronou durante a queima de fogos. O caso foi na zona sul da capital, como é o caso do Educandos, e a gente vai trazer o destaque agora para você, que está acompanhando o Agora nesta segunda-feira. Solta para mim. Eram pelo menos cinco pessoas que acompanhavam o show pirotécnico da laje deste imóvel, situado na rua Bela Vista, no Amarelinho, no Educandos, na zona sul de Manaus, quando quase um desastre podia ter acontecido. Muitas pessoas estavam comemorando o Ano Novo, assistindo a queima de fogos, quando cinco pessoas da mesma família estavam bem na ponta, quando a laje cedeu. Os primeiros socorros foram feitos por uma equipe do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. As vítimas tiveram apenas escoriações. Nenhuma delas teria ficado gravemente ferida. Familiares que estavam na hora relataram o momento do desespero. Todo mundo queria sair com os fogos atrás nas fotos. Aí a gente foi para a ponta e foi quando, devido ao excesso de peso, desabou. O primeiro momento a gente só pensou em socorrer o pessoal. O grupo caiu de uma altura de cerca de cinco metros. O desespero aqui, os pessoal ficaram loucos demais, viu? Uma coisa triste, triste, triste. O pessoal se cortaram, disse aquilo, graças a Deus que não aconteceu o pior, né? Mas foi uma coisa triste, sabe o quê? Eu acho que devia, sabe o quê? Ajeitar aqui, não era preciso fazer estrutura, evitar de cair o barranco, sabe o quê? Porque chove, essa época de chuva. O que a pessoa tinha que fazer? É fazer um pedacinho assim, não é preciso fazer até lá, um pedacinho. Se cair bem aqui, não vai cair o barranco. A Defesa Civil Municipal foi acionada pelo Centro Integrado de Comando e Controle para misturear o local. Olha o tamanho, olha o tamanho da viga, né? Resgata a imagem aí, Gesiel, que está aí na direção de vídeo, e traz para mim a imagem da viga. Olha a viga, é muito fina, eu achei muito fina essa viga, viu? Eu não sou engenheira não, quem sou eu para ficar dizendo. Às vezes eu até me acedo e falo até de assunto que não domino muito bem, mas que falo porque sou cidadã. Eu achei essa viga muito, muito fina. É como se fosse um mirante ali, né? Na frente de residências, na frente da casa ali das pessoas. E a gente vê ali, olha só, olha a estrutura. É uma viga muito fina para toda essa estrutura de concreto que é representada ali pela laje, né? Que é a laje. E a gente vê o barranco desmoronando. Você vê que já tem uma cava ali, muito forte ali do barranco, que pode inclusive colocar em risco as outras estruturas, as lajes aqui na lateral. Você vê que tem canos ali expostos, provavelmente eles estavam dentro do barranco, não sei. Eu só sei que a gente está trazendo aqui, a gente está trazendo aqui para você, essa imagem que você está acompanhando lá do lado esquerdo, lá em cima, que foi onde caiu. Mas eu também estou vendo aqui, essas vigas aqui dessa estrutura que ainda está em pé. Eu estou entendendo que essa viga está muito fina para essa estrutura. Claro que eu não sou ali nenhuma expert, mas eu acho que para a possibilidade do volume de gente, né? A gente vê ali do outro lado que acha que nem tinha viga realmente. A gente está vendo ali só um pedaço do barranco. O barranco desmoronou, a gente está vendo ali. E ainda bem que as pessoas não morreram, ficaram feridas. Mas ninguém morreu, graças a Deus. Mas realmente foi um perigo. Agora tem que se ter o cuidado de não se colocar em risco, né? Eu acho que tem até uma rachadura ali, viu? Olha, as vigas estão rachadas ali, ó. Você está acompanhando ali do lado esquerdo do seu vídeo? O pedaço de madeira está exposto, né? É a tábua de azimbre, eu acho que é isso, diretor? Tu que já fez construção da tua casa aí. Você vê que a viga, toda a estrutura de base da laje ao lado, também está toda comprometida. A gente consegue visualizar aqui, a tábua está exposta, está toda cheia de rachadura. Tem uns pedaços de madeira segurando, sustentando ali a laje que não segura coisa nenhuma. Se botar um monte de gente ali, isso aqui está tudo comprometido. Eu não preciso nem ser expert para a gente ver isso aqui. Se está rachada a vida, vai acontecer o quê? Vai cair ou não vai cair a estrutura, a base da laje? Vai cair. Esse aqui foi o saldo, infelizmente, para você que está acompanhando as imagens aqui. Olha só, você está acompanhando as imagens? Cinco pessoas da mesma família acabaram feridas, né? Então você que está aí do outro lado acompanhando a gente, está trazendo aí as informações do saldo. Ainda bem que ninguém morreu. São 11 horas e 39, infelizmente, nós também trazemos as notícias de trânsito. No fim de semana também foram registrados capotamentos, colisões no trânsito. Na Zona Norte, um carro colidiu com um poste. Você está acompanhando demais, na Zona Oeste, a colisão, olha aí, na Zona Norte. E na Zona Oeste, a colisão foi entre veículos. E a gente está trazendo informações de trânsito. Daqui a pouquinho, o Bruno Fonseca vai trazer os detalhes, que esteve lá e acompanhou todo esse... Olha só esse acidente, gente. Um, dois, três, quatro, acho que tem cinco veículos, três, cinco veículos envolvidos. Olha só que tragédia. Olha que dramático que foi o trânsito. Tem outro carro lá atrás também. Ali é uma viatura da polícia? Entrou, entrou na contagem. Entrou na contagem a viatura da polícia, mas você está vendo aí que foi uma violência também no trânsito da cidade. A gente vai trazer detalhes para você já já, ainda nessa edição do programa da comunidade. 11h40. Vamos mudar de assunto, né? Vamos mudar de assunto, porque a vida tem notícia triste, mas a gente também tem que dar uma amenizada, uma aliviada nessa notícia toda. E vamos para as dicas, porque você sabe que dicas de qualidade de vida é comigo. 11h41min, vem aqui, pelo menos a gente se esforça, né? Vem aqui comigo, eu tenho uma dica para você. Acabaram as festas, acabaram-se aqueles horários, aquele tempo todo na cozinha que você ficou aí no fim de semana, tanto nesse contorno do Natal, mas as dores nas pernas continuam. Aquela sensação de peso e cansaço provocadas pelas varizes te incomodam, né? Você precisa do novo varicel. Com apenas um comprimido ao dia do novo varicel, você se livra das dores, daquela sensação de peso e inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Eu sofria muito por causa das minhas varizes. E varicel foi o tratamento que realmente deu certo para mim. Eu tomo um comprimido ao dia e passo o creme nas minhas pernas e já não sinto mais aquelas dores, o peso, o cansaço que eu sentia antes nas minhas pernas. Realmente, varicel é ótimo. Viu só? Varicel acaba com as dores. E para ter resultados ainda mais eficazes, mais rápidos, associe o novo varicel comprimidos ao varicel creme. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Farmabem. Ao chegar à farmácia, exige a varicel. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troca de farmácia, mas não troca de produto. 11 horas e 42 minutos, o programa da comunidade vai para o intervalo. Mas daqui a pouco, no próximo bloco, a gente vai trazer outras notícias sobre a rebelião, uma das rebeliões mais violentas do Brasil. A mais violenta do estado do Amazonas. Pelo menos 60 mortes, 60 presos foram assassinados com requintes de crueldade. É destaque que a gente traz já já, depois do intervalo. 11h42. A gente vai trazer outras notícias do Brasil.